Enquanto a gente está aqui no trânsito vizinho para a Rua Ver Forte, falar de fatos curiosos sobre os indianos. Primeiramente, quando a gente chegou aqui na Índia, a gente viu logo no aeroporto Happy Divali. E a gente foi descobrindo que o Divali era uma comemoração da deusa Lakshmi, que é como se fosse a vitória do bem sobre o mal e das luzes sobre a escuridão. Por isso que é o Festival das Luzes. Só que a rua fica muito cheia, quer dizer, na Índia tudo é muito cheio, mas está muito mais cheio, principalmente aqui em Jaipú. A gente não entende, mas se não tem, a gente se perguntou aqui como é que é comemorado. Não, não, as pessoas só enfeitam a casa e soltam fogo. Por que as pessoas estão mais na rua do que o normal? E aí ontem eu descobri que é porque esse festival, como é para comemorar a festa das luzes, das cores. E eles também pintam as casas, os cômodos trocam eletrodomésticos. E aí por isso as lojas pompam os cômodos, como se fosse o Black Friday. E a gente descobriu também que é um dos principais feriados, comemorações do calendário hindu. Então foi muita coincidência de a gente estar vendo nessa época. E aí assim, tá legal porque a gente está vendo a cidade muito mais decorada, cheia de flores e luzinhas tipo de Natal, depois a gente vai postar aí alguns dos vídeos. Mas essa é a curiosidade número 1. Rap de Vale, Namastê. Curiosidade número 2. As mulheres aqui obviamente usam saias, não é novidade para ninguém. Saia é aquela saia comprida com um topzinho cropped e um lenço envolto no cu. São lindos por sinal. E aí a gente percebeu que elas andam na moto de ladinho, né? De ladinho, sentadinha. E elas têm um apoio de pé em cima ali do câmbio de descarga para ficar com o rechinho sentadinho. E as meninas, ou seja, enquanto crianças elas podem andar igual a eles homens. As duas pernas e namoram sentadas normalmente. Interessante. Curiosidade número 3. Eles não sabem o que é água com gás, igual a gente chama nos outros lugares, como a sparkling water. Aqui eles chamam de soda. E a soda aqui é água com gás. E não aquele refrigerante do mundo tradicional que a gente bebe na maioria dos países. Curiosidade número 4. O final de semana deles é sexto sábado. Não dormindo, porque o mundo é dia normal de trabalho. Curiosidade número 5. Cara, quase impossível achar bebida alcoólica. Talvez nos bordo, no submundo, cara, muito difícil achar. Então assim, se você tá pensando em vir pra Índia, você não vai tomar aquela cervejinha no calor. O forte desse aqui da gente vai visitar não. Mas você vai sim comer carne, né? Porque tem carne, tem frango, tem... não é só vegetariano não. Dá pra você comer carne assim. Curiosidade número 6. Os indianos não usam bermuda. Mesmo no calor de 40 graus, eles não usam bermuda. Ontem a gente perguntou pra um amigo nosso, que quase via nosso aqui, que já morou no Brasil e ele disse que não é permitido pela religião deles. A maioria, ou muçulmanos ou hindus, eles não podem usar porque... Sétima curiosidade. Esqueci. Oitava curiosidade. Tá louca. Completamente louca. Não, pô, me distraí com o indianinho, peraí. Lembrei, voltando na sétima. Nona curiosidade, Nona, Nona. Eles tiram foto de qualquer coisa e de... Tudo. Nada ao mesmo tempo. Então, por exemplo, é uma foto que não mostra nada atrás, que tem 60 mil pessoas, não tem nada e eles estão tirando fotos. Selfie de uma parede branca. É. Sei lá. Selfie de um carro normal. Selfie da placa de não pode fumar. Entendeu? Umas coisas meio assim, whatever. Tchau. Tchau.